Meus lindos, olhem só quem tá aqui, Pedro, meu lindo, pra apresentar um projeto assinado por eles pela Project Architects, essa é diferenciada, né? Essa é diferenciada, essa é diferenciada. Posicionamento privilegiado, vocês vão entender a importância de selecionar um lote bem especial para trazer e elevar ainda mais o nível das sensações. Vamos embora! Antes de mais nada, se inscreva no canal, curte o vídeo. Toda semana tem vídeo novo, estamos aqui com o Pedro. Você já conhece, né, Pedro? Pedro já tá em casa, né, macho? Já tô em casa, mas já tô em casa. Eu acho que não precisa muita gente enfeitar pavão, que nem a gente fala aqui. E a galera chega muito lá no canal e diz, rapaz, te vi lá no Tales, eu digo, é, mas a gente aparece lá de vez em quando. Feita a resenha. E aqui na descrição do vídeo, pessoal, nos comentários, eu vou deixar fixado o link do canal deles. Deixa pra se inscrever no final do vídeo, porque se você sair daqui, pode cortar do conteúdo lá e deixar o vídeo de lado, né? Não pode não, porque lá é retado. Pessoal, essa casa aqui, gente, tem 400 metros quadrados de área construída e de terreno são 525 metros quadrados. Tales, por que a importância? Diga aí, Pedro. O terreno diferenciado, né? O terreno diferenciado. É um dos melhores terrenos do condomínio. Você tá no final do condomínio, como se fosse quase no fim, quase na última rua. Ali é uma área de preservação. Então você não vai ter vizinho. O vizinho vai ser só os passarinhos cantando. Durante aí, ó, Deus quiser, o resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. Pra vocês entenderem aqui, é basicamente um lote de esquina. Basicamente de esquina. Só que essa esquina, ela é confinante, é a Sara Verde, que nem ele mencionou. Aqui tem só a pista de Cooper. Olha só. Tá vendo aqui? Temos um recuo até o muro do condomínio, pessoal. Tem aqui uns 8 metros, se eu não me engano. Uns 8 metros aqui, mais ou menos, de largura. Olha a fachada lateral da casa, como ficou bonita. Ela não precisou também ser aquela mega exploração, né? Porque não é uma rua de movimento. E a seleção dessa família é exatamente por privacidade. Privacidade. Ele ganha aqui essa área verde, né? Essa área verde ele adota. Ele adotou. Ele adotou. Ele já botou aqui essas palmeirinhas. Botou agora recentemente. E ele é um cara que gosta, apesar de ter escolhido um lote aqui no fundo do condomínio, né? Quando ele chegou lá no escritório para fazer a casa, ele disse, meus amigos, eu quero uma casa para fazer minhas farras, velho. Então tem uma surpresa para vocês que a gente vai mostrar aqui em cima, ó. Que ficou um diferencial do projeto. Sensacional. E essa surpresa não é comum, não. É não, viu? Eu acho que só tem... Macho, eu acho que só tem uma casa no canal que tem uma surpresa dessa. Então aguarde que lá no primeiro andar tem uma coisinha diferente que vocês ainda não viram. Aqui até para apontar para a galera. A gente fez o projeto de arquitetura. Teve outro arquiteto que fez o projeto de interiores, que era já arquiteto do cliente. A gente vai apresentar para vocês os detalhes também do interiores aqui, para vocês ficarem por dentro. Explorar, a gente vai passar aqui. E lembrando, pessoal, essa casa não está disponível para venda, pelo menos por enquanto. Então se você tiver interesse... Tales, eu gostei dessa casa. Será que esse homem vende? Rapaz, fale comigo. Manda uma mensagem. Tem aqui na descrição do vídeo os links para entrar em contato conosco com a nossa imobiliária Pilar. Para vocês interagirem conosco e a gente entender a sua necessidade. Vai aqui, o proprietário top, porque ele está naquele showdown, naquele amor. Acabou de receber a casa e quem construiu foi o amigo pessoal da Gilberto Almeida. Uma obra que foi até rápida. Parece que não demorou 11 meses. Acho que foi 11, 12 meses. 11, 12 meses mais ou menos para construir uma casa nessa proporção. Nessa proporção. Foi bem rápido. Uma casa de alto padrão. E é isso, pessoal. Aqui nas vagas temos o quê? Quatro vagas. Não é isso? Quatro vagas, duas cobertas. Aqui atrás tem um depósito que ele já pediu para deixar para as coisas dele do carro. Depósito de quantos metros mais ou menos, Pedro? Depósito aqui tem uns dois, três metros quadrados pequenos. Pequeninho para colocar aquelas bagunçazinhas. As bagunças de casa que tem até uns restos de obra aqui. A casa ainda está em finalização, pessoal. Então vocês vão ver que tem algumas decorações que ele disse que ele está botando ainda. E tudo aqui na casa ajeitando. Tomadasinha para o carro elétrico. Legal. O carro do homem não encosta não com o homem. Tem ciúme, viu, mano? Thales, eu quero que fique com o carro. Macho, a gente negocia tudo. Você... Eu estou falando por ele. Ele depois vai brigar comigo. Mas a casa está linda, de verdade. Olha o acesso. O acesso ficou bacana. O piso fugir preto. Achei sensacional aqui o jardim, olha. Foi. A gente fez uma intercalada com o jardim. E o pior que o cliente me confessou que não gosta de planta. Graças a Deus a mulher dele gosta, então... Porque na minha opinião tem que ter uma vegetação, tem que ter planta. A natureza é o principal do projeto. Eu acho que é por conta do tanto verde que tem aqui. É tanto picar na uba, ele acabou fazendo isso. É porque dá trabalho, né? Total. E aproveitando, pessoal, o momento. Falando dos nossos parceiros do canal. Conheça só Lucione se você quer cuidar do seu jardim, da sua piscina, maquinários, iluminação. Então lá você vai encontrar tudo para cuidar do seu patrimônio. Desde casa, campo ou seu condomínio. E se você está construindo sua casa e está chegando naquela fase para adquirir esquadrias em alumínio. Fale com a Balques Esquadrias. Que faz parte do grupo Metal Lock, uma empresa super tradicional com mais de 20 anos no mercado. Informações deles vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Vamos embora, Pedro? Conheceu o interior do imóvel? Conheceu o interior aqui. Sejam bem-vindos, meus lindos. Que casa maravilhosa é essa aqui? Ei, macho, eu não sei para onde eu olho na casa. Porque eu até brinco com o pessoal que eu falo muito sensações. Eu aprendi esse negócio de sensações contigo. Foi lá com a gente. Que é o que eu digo. O projeto, ele causa sensações, né? Ele tem que causar sensações em quem está usando a casa. E quando eu falo mestre no emocional, de fato, está alincado a esse sentimento imaterial. Eu vejo que o alto padrão é isso. É a junção do valor material com o valor imaterial. Olha o barulho. Vocês estão escutando o barulho da cascata aí? Estou escutando. O barulho da cascata. Aqui, nós temos aqui 115 metros quadrados. Só? Só de receber. Juntando sala, cozinha, que é toda integrada. Certo. E a varanda ali, que está toda integrada também. E varanda. Até o morão ali, o abner por ali. E a varanda, que é toda integrada. Tem umas portas ali que a gente fez uma solução de projeto ali. Que foi até a ideia do cliente. A gente pediu até para ressaltar isso para ele. Ressaltar que foi a ideia dele. Só mostrar aqui rapidinho que o dia está escurecendo. Pessoal, olhem só. Esse pé direito duplo, a escada em destaque que temos aqui. Rapaz, se chamar uma bandinha aqui, o cara bota uma banda aqui e a festa vai acontecendo. Todo mundo observando aqui a sala. Visual por verde aqui na lateral. Pessoal, não existe não. Olhem o tamanho dessa sala aqui. Aqui tudo tem 115. 115 metros quadrados. Tudo tem 115, né? Já já vou mostrar o coração da casa. Mas, Pedro, qual a ideia aqui do proprietário, cara? Fica à vontade. Ele deixou, né? Aqui a gente tem a parte da suíte de hóspedes dele. Que é a suíte do pai dele. A gente mostra na sequência. A gente mostra na sequência, né? A gente tem aqui a suíte de hóspedes. Ele pediu para a gente projetar uma adega. Então, a gente fez o espaço da adega aqui. Olha que adega sensacional, pessoal. Olha como ficou bacana para a rede interiores dela também. Não sei se está aberta aqui, está não. Tem não. Aqui é travada. Tem que ter um cóticozinho. Tem que ter digital. Mas, olhem. Isso aqui, que sensacional. Aquela pedra Onyx, né? Que temos ali atrás. Onyx translúcido ali. Dois investimentos de pedra aqui do lado do outro. Estou andando, trazendo um aconchego para ela. Tem mais ou menos uns 3 metros quadrados aqui essa área, não tem? Por aí. Ar-condicionado, privativo nela, né? Isso. Dois cassetes na sala. O pé direito que temos aqui são 3 metros. Aqui 3 metros de altura do forro. E laje a laje tem 3,60. 3,60. Aqui é o diferencial das duas lajes que estão com 3,60. Então, vocês vão ver que lá em cima também tem essa impressão de amplitude total. Total. E essa cozinha integrada? Aqui é a cozinha totalmente equipada, né? Tem muita gente, muita gente que está pedindo. Isso agora. Tudo integrado. O pessoal gosta de cozinhar mesmo para receber. Interagir. Você está fazendo uma carnezinha, fazendo um macarrão. Quem estiver aqui na área gourmet, está todo mundo interagindo, conversando. Quer dizer, você vai estar fazendo parte de tudo que estiver acontecendo na casa. E diferente das casas antigas, que eu lembro que manhinha ficava às vezes cozinhando, na cozinha, lá e o pessoal na varanda, na frente da casa. Na frente da casa. E ela saia, bichinha, naquela correria. Eu diria que hoje, eu acho que uns 60, 70% dos clientes estão pedindo a cozinha integrada com a sala. Tudo integrado já. Aqui por trás, então, a dispensa, Zona. Que aí foi um detalhe também que a gente, quem disse, a dispensa. Ela vem até aqui. A gente recuou, recuou um pouco a parede e as portas estão se escondendo atrás dela. Isso. Por isso que a gente consegue integrar aqui totalmente. Olha, pessoal, as esquadrinhas que temos aqui, do piso ao teto. Olha a minha altura. Aqui, 3 metros de altura, trazendo amplitude, né? E todas elas escondidas. Sensacional. Ficou muito bom isso aqui. E essa aqui, a pedra, qual é a? A home imperial. O cliente passou pra gente, que ele utilizou. Ele utilizou aqui, utilizou no painel também, ficou bacana. Cara, gostoso. Todo equipamento de som escondido, ficou bacana pra rede interior. Todo equipamento de som escondido ali. Piso acetinado, 1,20 por 1,20 por 1,20. Aqui é outra coisa, cara, que eu digo pra todos os clientes. Antigamente, o pessoal queria o piso brilhoso, né, irmão? Brilhoso. Espalhando brilho pra todo lado. Hoje em dia, o pessoal tá querendo um acetinado, bem mais clean, sem chamar atenção, fica neutro. Cara, né? São os outros elementos que chamam atenção. E olha quem tá aqui. Será que é valente? Oh, meu Deus do céu. Vizinho Maria do céu. Tá difícil aí o dia a dia, tá não? Tá difícil a vida da galera, viu? Como é que tu fala? Se a vida da... Se a nossa vida é boa, a dos nossos clientes é ótima, né? O pessoal já tá curtindo aqui, gente. Rapaz, daqui a pouco eu vou abrir uma cerveja, viu? Mas eu vou deixar pro final. Pode ter que já bebeu 10 cervejas, viu? Olha o Eduardo Mourão, rapaz, já tá aqui. Bom, é de embora, não é o Rico? Que é o amigo Rico é Rico. Recebeu pelo projeto e agora tá tomando uma cerveja, viu? Dá vontade aí, pessoal, a casa de vocês. Sensacional. Pode ser sua. Pode ser sua. Olha, o homem já tá dando essa brechinha aqui, viu? É o proprietário da casa, pessoal. Tá vendo aí? Cabo é desse jeito. Recepciona a gente super bem. Botou comida, disse, macho, te acalme, homem. Não trate bem assim, não. Porque daqui a pouco o caba tá aqui de novo. A gente não volta de novo, galera. Dá resenha grande. E aqui, meus lindos, é onde mexe... Com emocional, né? Pessoal, você percebe o verde que temos aqui do outro lado. Isso aqui potencializa de um jeito a propriedade que vocês não têm noção. Potencializa. Total. As sensações. Potencializa. O bem-estar. O bem-estar. O bem-estar. Né? Isso aí eu gravei até um vídeo lá no canal. Quem for lá procura um vídeo lá sobre biofilia, cara. Arquitetura ou biofílica? É estudado. Eu assisti isso. É estudado. É pesquisado, é estudado. Você trazer a natureza pra dentro de casa, melhora a sua qualidade de vida. Elementos como o verde, como as plantas, como a madeira, forro madeirado. Tudo vai melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia. Você ter esse verde aqui, pessoal, não tá passando veículo, não tá tendo movimentação. O máximo vai aparecer é o pessoal andando de bicicleta, passeando aqui, alguma coisa relacionada. Mas tendo esse verde aqui, ambudante. E uma hidromassagem dessa, aquecida. Você aqui tomando um vinho. Você quer vida, viu, mano? Eu lhe digo, sem medo de ser feliz. Aqui mexe no emocional do cabo. Eu tava de parabéns o projeto. E é muito bom quando o cliente, quando ele solicita pra desenvolver o projeto, ele permite criar tudo isso daí e vai trocando figurinhas e encaixa com a necessidade. Ele gosta de também mexer no projeto e tudo. Como também deixou a gente livre, confiou e a casa ficou verdadeiro espetáculo. Ficou sensacional, cara. Essa cascatazinha aqui, show de luzes. Essa fachada dos fundos aqui também, ó. Veja como tem uma unidade, pessoal. Vocês vão ver a fachada lá na frente, né? A gente sempre tem que ter uma unidade em todas as fachadas, né? A casa é um estilo. Então a gente vê esse pergolado, vem lá da frente, passando pelo lateral, acaba aqui. O efeito aqui dessa laje em balanço, também lá na frente também tem. O mesmo efeito. O mesmo efeito. E ficou muito massa, viu? Aqui, pessoal, só pra mostrar aqui pra vocês, o banheiro. Uma desta parte ficou arretada. Arretada, né? Olha só. O espelhozinho formato orgânico, circular, pedra esculpida. Olha só, o vaso sanitário com os escuros também. E nessa outra lateral, já que estamos aqui, gente, ele inserir uns intertravados, depois ele vai inserir um paisagismo aqui também. Temos a área de serviço. Não, aqui é a pet área dele, ó. Não, cara, não é a área de serviço. Acabou que eu tô apresentando a casa sem... Ele tem três cachorros, então ele já fez a área pra rolar o banho, tudo dos cachorros já acontece aqui. Cara, olha isso aqui, pessoal. Muita gente tá pedindo isso também, cara, porque facilita demais a vida. Tem algumas casas que eu já mostrei que tem e eu lhe digo um negócio, a praticidade no dia a dia... Praticidade, tá doido. É, outro nível. E aqui a gente entra pela área de serviço. Aqui é o quarto de serviço. Aqui é o quarto de serviço que tá fechado aqui agora, pessoal. E aqui a gente entra pela área de serviço. Aqui temos a área de serviço, vou acender aqui as luzes. Vou limpar os pés aí. Uma área de serviço. Muito legal essa sensação dos três metros de altura. Aqui a gente tem uma adega, ó. Uma adega não, uma dispensa, né? Uma dispensa. Isso aqui é uma dispensa, viu, mano? Aqui é grande, viu, meu amigo? E aí aquelas portas que apareceram lá da varanda, elas estão passando ali atrás daquela parede ali, ó. Entendi. E aqui, pessoal, mais uma vez... Voltamos pra sala. Dentro da casa. Só mostrando aqui essa área da área gourmet, que acabou que a gente não mostrou tudo. Bancadas. Olhem só. Granito preto. Já temos uma churrasqueira aqui. Bastante imóveis projetados. Aqui é a que eu disse que tá finalizando, né? Vai vir toda uma decoração pra cá que ele tá comprando. Eu queria... Ô Luquinhas, vem cá. Só pra tu fazer aqui... Transmitir essa... Essa sensação, né? Esse visual, essa sensação aqui. Que a gente não cansa. Você que gosta de fazer um churrasco. Vem aqui, pode passar aqui por trás. Só pro pessoal ver. Olha o visual. Eu sou o convidado agora. Eu botando a carne aqui, cortando. Todo mundo curtindo. A TV com sistema de som. Sistema de som. Que a gente desligou porque senão o pessoal não conseguia nem escutar a gente. Não, não conseguia nem escutar a gente. Porque o ônibus botou pra vasbanda, como ele diz aqui no Ceará, no sistema de som. Ficou retado. Então, é isso aqui, gente. Olha a experiência. E é aí que aquilo que a gente potencializou, que a gente falou das sensações, potencializa sabe o quê? Valor financeiro da casa. Porque não é toda casa que tem isso no mercado. Então, o que você quer me dizer? Que um projeto que dentro com esse e um outro lote, que está um confinante ao outro, uma residência confinante ao outro, ela vai ter a mesma precificação de valor final do que essa aqui. Então, fica aí essa reflexão. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só um metro quadrado. Não é. Que é só um metro quadrado de área construída. Não é. É isso aí. Pronto. Muda tudo, né? Muda tudo. Porque, por exemplo, tem um vídeo. Cara, até hoje lá no canal da gente é o vídeo que mais bobo. O vídeo que eu gravei no começo do canal. Sabe? Que eu fiz assim, eu fiz um comparativo entre comprar uma casa pronta, peguei uma casa lá do Zap Móveis, até te consultei nessa época lá. Entrei lá no Zap Móveis, pesquisei uma casa lá e comparei uma casa pronta, quanto é que você gastava pra comprar uma casa pronta e quanto é que você gastava pra construir uma casa na época que eu gravei. Era o mesmo valor. Pau, pau. Eita. Só que a casa pronta. Forrozinho com R$2,40, normal, esquadrilha normal. Tudo normal, né? Não tinha essa sensação de amplitude que você tem aqui. Tá vendo? O cara entra aqui, o cliente até disse pra gente, cliente, cara, perfeito. Ficou massa o projeto, mas... Rapaz, eu não sabia que ia ficar tão grande. Cara... Eu não sabia que ia ficar tão grande. Por causa dessas diferenças de pé direito de altura, das esquadrinhas, das aberturas, né? Impressionante. Então você construiu sua casa, a primeira coisa, tu faz o projeto do jeito que tu quiser. Começa daí, né? Começa daí. É personalizado pra você. Do jeito pro seu dia a dia. Do jeito que você quer. E você sabe o que é que você botou dentro da casa. Tem essa também ainda. Tem essa também. Você escolhe, né? Você escolhe, ah, eu quero uma esquadrinha desse tipo, eu quero um piso desse tipo. Esquadrinha... Entendendo? São muitos detalhes que você... Pra quem gosta de personalizar... Pra quem gosta de personalizar e não tem problema de ansiedade... Não tem problema. É. Agora quem é ansioso e quer morar logo, aí, meu filho, compra a casa pronta, vai lá na Pilar, passa no cartão de crédito, que é o melhor que você faz. E você vai começar a morar logo, né? É verdade. Pessoal, aqui embaixo foi feito o que aqui, Pedro? Vamos lá. Aqui é o quarto do... Se eu não me engano, do pai dele. De visitantes aqui. Pronto. Olha só, pessoal. Fazendo a suíte. É o quarto com banheiro, suíte com banheiro. A gente tem aqui, se eu não me engano, suíte, suíte banheiro, tá totalizando aqui 18 metros quadrados. É um banheiro já que o pai dele, que o pai dele que já é mais idoso, então ele pediu pra não botar box, deixou nisso. Mas isso é interessante, pessoal. Olha só. Não é comum no mercado. Eu já falei com construtores, inclusive essa casa específica, ela não tá à venda. Mas portas mais largas, não é isso? Uma pessoa quiser entrar uma cadeira de rodas... Passa uma cadeira aqui, já foi pensando nisso. Já passa. Já foi pensando nisso. Mobilidade reduzida, né? Olha só. Sensações de segurança. Então você que tá aí no mercado, construído, pense fazer que a suíte no térreo, ela não é só pra praticidade. É pra esses cenários também. Já vi caso de cliente meu que fez cirurgia de joelho, passou uns três meses sem poder subir correto. Não. Toda vida que o cliente chega lá no escritório e diz assim, ah não, eu não queria botar uma suíte no térreo. Aí eu digo, mas Gisele, tu quebra o joelho? Tu vai subir como, velho? Pra dormir. Tu tem que ter uma suíte no térreo, mano. Pois é. Tem que ter. E aqui, pessoal, aí é o lavabo da casa. Olha que lindo. Esse aqui é o Amazonite, essa pedra, esse revestimento, porcelanato, formato orgânico. Olha só, o espelho também ficou muito legal, muito bonito, pessoal. Esse aqui é o lavabo pros visitantes que estão por trás aqui dessa porta oculta, né? Meu lindo, pode levar lá pro pavimento superior. Vamos no pavimento superior. E aí, bebê lírio? Que malia! Estamos invadindo aqui o espaço deles. Gente, aqui no pavimento superior, iremos encontrar... A cereja do bolo. São três suítes que temos aqui. E tem uma cerejinha do bolo aí. Que é essa daí. Vamos mostrar logo a suíte principal, depois a gente mostra a cereja do bolo. Vamos mostrar a suíte principal, depois a gente vai pra cereja do bolo. Pessoal, olha a perspectiva daqui. Vem pra cá, Luquinhas, mostrar nessa perspectiva aqui. Pessoal, essa pele de vidro que temos aqui de manhã é verde. Esse marro verde aqui que a gente observou logo que acessamos a casa, né? Aqui tem... Podemos ir já lá pra suíte principal? Podemos, né? Pronto. Chegou um pessoal aqui. Gente, vamos assistir aqui a suíte principal da casa. Aqui a cereja do bolo que a gente vai mostrar depois. Aqui tem uma grande rouparia, ó. Olha o tamanho. A casa tá toda monitorada por câmeras. Então, eles são 17 câmeras. 17 câmeras aqui em cima fica a central, aqui nesse armário. E aqui a gente tem uma grande rouparia. Duas suítes aqui, ó. Uma de frente pra outra. Isso. Que aí a gente vai até mostrar a casa do filho dele. A gente não vai mostrar agora, mas aqui tem uma criancinha aqui. E outra suíte de hóspedes aqui também. E outra suíte. Vamos aqui na famosa. Agora, essa aqui é a suíte principal. Essa aqui é a suíte principal. É a famosa suíte do Pix, viu, menino? Eita, pô. Olhem só. Que linda, pessoal. É pra mexer no emocional, não é? São um pouco mais de 20 metros quadrados aqui essa área, né? 20 metros quadrados. Olha a altura do pé direito. A altura do pé direito. Olha o talis aí como fica pequeno. Eu vou pedir licença aqui pra sentar pra vocês terem uma dimensão ao lado. Mas cara, muito legal. As esquadrilhas com 2,80, ó. É. Esquadrilhas com 2,80, forro com 3 metros. A gente tem uma varanda privativa aqui também do casal. Vamos ver aqui, pessoal. Rapidinho. Ele ainda tá mobiliando. Adorei esse piso acetinado, viu? Bacana, né? Ficou. Pessoal, olha isso aqui. Ele ainda tá mobiliando. O mais verde que temos aqui. Sensacional, né, verdade? Guarda-corpos também bacana, ó. Tem um vídeo lá no canal sobre guarda-corpos. Quem quiser saber também os preços. Lá no canal a gente faz alguns vídeos técnicos também, sabe? Porque eu vou tirando as dúvidas dos clientes. Os clientes normalmente perguntam qual guarda-corpos que eu coloco. Não sei o que e tal. E pronto. Vou gravar um vídeo sobre guarda-corpos com a raiz calarista lá pra todo mundo. Eu mando só o link pra galera assistir. E vamos lá. Já se inscreve no canal dos meninos porque eu aprendo muito lá, cara. Tem uns insights que vocês soltam lá que você pega caramba. A gente sabe, mas não entende o porquê daquilo, né? O porquê que foi feito, né? O porquê daquilo. É, muito legal. E aqui, pessoal, fica o espaço do closet. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha só. O closet aqui tem aproximadamente uns 12 metros quadrados, né? 11 metros quadrados aproximadamente. Climatizado também. Climatizado também aqui. Projeto de iluminação. E o banheiro. O banheiro aqui ficou um espetáculo também, hein? Olha aí. Pra você que vive comentando nos vídeos, eu leio, pessoal. Todos os comentários. Eu posso não responder porque são muitos comentários. Às vezes eu curto, do coraçãozinho. Dou um deslike que eu também não preciso concordar com tudo que o pessoal comenta. Tem esse detalhe. E o que é que ocorre? Pra você que pede uma casa nessa proporção e tem uma banheira, temos aqui um AIDRO. Agora comente aquilo que a gente tava conversando com ele. Que eu tava conversando, né? Que eu disse pro Tales, que até o cliente confessou isso. Que é o seguinte. AIDRO é um caso de amor ou ódio, velho, né? Assim, ou você gosta mesmo de usar e usa constantemente. Já teve cliente meu que disse, cara, não, eu quero botar, velho, porque eu tomo banho direto. Boto a televisão que eu gosto de tomar banho. Assim, o jornal, assim, eu vou que eu fico lá na AIDRO. E são poucos. Porque vários que não estão acostumados a usar, como foi o caso desse cliente aqui. Ele coloca e diz, pê, pô, coloquei, velho. Usei duas vezes aí, mais três vezes. Passa aqui meio corrido, não tem um tempo pra... Sabe por que isso? O pessoal prefere tomar banho em uma AIDRO aquecida. Tem uma AIDRO aquecida lá embaixo. É muito gostoso que tá aqui, né? É muito gostoso. Fica aí essa reflexão. O pessoal comenta também que a piscina também é isso. Mas a utilidade é muito maior na piscina. Muito maior. Na proporção do AIDRO. Deixa o comentário aí. Você que tá assistindo. Tem o AIDRO ou não tem? E primeiro, né? Você tem e usa? Tem e não usa. Tem piscina e usa. Tem piscina e usa e não usa. Pronto. Então, assim, é interessante isso daí, porque você vai aprendendo, conversando com os proprietários que de fato pedem pra fazer. Ele até falou, né? Se lá no futuro for construir uma outra casa, ele já não faria. É, já não faria. Entendeu? Mas, são casos e casos. E só vai saber pela experiência, né? Pessoal, vamos pra cereja do bolo. Vamos lá na cereja do bolo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pera aí. Pra ver. Deixa eu ver. Ah, não, meu amigo. Ah, meu lindo. Rapaz, aqui... Luquinhas, pode botar uma música de festa, viu? Que é isso, pessoal? Ó. Ei, macho, eu tenho que abrir uma cerveja aqui. Rapaz, a cervejeira tá ali. O dono liberou, viu? O dono liberou, ó. Eu vou... Eu vou abrir uma cerveja, pessoal. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, macho. Se a nossa vida é boa, macho. É a cara dos nossos clientes no lugar. É fantástica, viu, mano? Não é ótima mais não. Pessoal, isso aqui é um pub, né? Que o proprietário fez aqui em cima. Se você... Você quer falar algum motivo do pub? Quer? Qual o motivo do pub, na verdade? Aham. Casal solteiro. Pode falar aqui, no microfone. Tem até uma palhazinha aqui, ó. Pra se limpar depois, né? Na verdade, o motivo do pub é eu e a Tati. A gente gosta muito de festa. E aí, após a pandemia, a gente quer que a gente decidiu, né? Não, vamos sempre agora reunir os amigos. Pra fazer a festa em casa, né? Vamos chamar o pessoal pra fazer a festa em casa. E aí, a gente fez do nosso jeito, né? A gente botou aí a caixa de som, né? Telinha, botou a mesa de som. Por exemplo, a gente pode chamar uma banda. E aí, a mesa de som já comporta... Já liga ali. ...microfone, já comporta tudo, né? Então, já pode integrar tudo aí. E já fica tudo funcionando. Redução acústica. É. Não incomoda o vídeo, né? Quando ele nasceu, ele consegue dormir tranquilamente no quarto dele lá, que não incomoda. Dá pra fazer uma festa mesmo, assim, com umas 45 pessoas tranquilo aqui. Ah, pai, 45 pessoas. É. Olha aí, as mesinhas já estão aí. As mesinhas aí, alta. Até as bancadinhas aqui. Vamos fazer até a venda dos ingressos antecipados aqui, ó. Olha só. Olha aí, ó. As mesinhas. Mesinha, bota o som aqui já na mesa de som. Já fica tudo... Tudo organizado. É, tudo organizado. Aqui tem uma varanda aqui na frente. Aqui, pra vocês se situarem, né? A frente da casa é aqui, ó. A gente tava filmando lá. A frente da casa é aqui. A gente fez uma varanda que traz uma proteçãozinha pro sol aqui também. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Cara, já fica outra... É outro ambiente totalmente... Totalmente diferente, né? Diferente do que estávamos, né? Totalmente diferente. Cara, sensacional. Meu amigo, é um projeto diferente. Tá de parabéns a proposta. E, meus lindos, eu vou fazer o seguinte agora. Vou continuar. A gente é filmando a cerveja. Filho de Deus, né? Se eu convencer o proprietário ali, a gente vai sair uma carne ainda. Já é finalzinho de semana, né, meu amigo? Vai sair uma carninha ainda também, né? A gente vai... Pode ser que vai que aparece, né? Vai que aparece. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Vai lá na Project Arquitetos. Segue o canal deles também. Muito conteúdo bom. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Toda certeza. Vamos simbora, meu lindo. Parece o meu artista, viu? Ah, simbora. Tchau! Tchau! Obrigado.